O Marcelo está sempre atento aos monitores. É daqui que ele ajuda a vigiar toda a movimentação pela cidade de Gavião Peixoto. Ou melhor, quase toda. Também são cerca de 100 câmeras espalhadas pela cidade. O foco principal hoje são as entradas da cidade. Então logo de manhã a gente abre a tela e seleciona as câmeras que estão nas entradas da cidade e os prédios públicos. Gavião tem aproximadamente 5 mil habitantes. Com essa quantidade de câmeras instaladas, quem passa pela cidade ou entra em algum prédio público é gravado por uma dessas dezenas de câmeras de monitoramento. Somente nas avenidas, praças, entradas e saídas da cidade são 80 equipamentos. Tudo é gravado e entregue à polícia quando necessário. Com toda certeza, dificilmente alguém vai entrar e sair de Gavião sem ser visto. Eu acho que é muito importante no fato que depois que colocou essas câmeras melhorou muito. Na hora de algum ladrão roubar na cidade, a gente tá vendo, tá sabendo quem é e quem não é. Ah, o comércio é tranquilo, entende? Não tem rolo nenhum, parte de roubo, essas coisas, entende? A gente, pelo menos, nunca foi amassaltado, nada. Tem 10 anos que eu moro aqui, é muito boa. Quanto a roubo, até agora não tivemos nenhum aqui. É bom que é mais segurança pra cidade, né? Mas também, de vez em quando, não presta também aqui. Quando aconteceu o negócio aí, não presta muito, não. Em março deste ano, essas câmeras gravaram a explosão deste caixa eletrônico. A placa do carro dos bandidos foi registrada, mas ninguém foi preso. E, felizmente, com a implantação do sistema de monitoramento, nós tivemos uma redução de todos os tipos. Tanto do assalto aos caixas eletrônicos, dos crimes de menor potencial lesivo, a redução foi significativa. E uma questão que nos deixou muito felizes, nos deixou muito contente, é a redução da depredação do patrimônio público. A ideia de investir na segurança surgiu no final de 2013, quando o prédio da Prefeitura foi alvo de criminosos. E aí nós chegamos à conclusão que era a hora de a gente tomar uma certa medida pra, pelo menos, a gente tentar prevenir, pra gente poder fazer a nossa parte. A implantação do sistema de monitoramento custou cerca de 115 mil reais, recursos do próprio município. Nesse caso, eu acho que o gasto se transforma, de uma certa maneira, em investimento. Gavião Peixoto se tornou município há 20 anos. Neste período, ocorreu apenas um homicídio na cidade. O furto é o crime mais comum por aqui, mesmo assim, o índice é baixo. Apenas seis este ano, de acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública.